Olá, tudo bem? Vamos aos destaques desta quarta-feira, 29 de julho de 2020. No plantão policial de ontem, uma mulher apresentou um caso em que ela foi vítima de uma tentativa de assalto. Essa mulher é atendente, ela tem 48 anos e estava esperando ônibus na região da Vila Cláudia, próximo ao AME. Essa mulher esperava o ônibus após o expediente de trabalho dela, então já era por volta das 7 da noite. Quando então, um indivíduo se aproximou e colocou a mão dentro da jaqueta para simular estar armado. Ele anunciou o assalto, fez ali uma grave ameaça para que essa mulher entregasse a bolsa. Ela tentou se afastar e gritou por ajuda para pessoas que passavam pelo local. Foi então que o indivíduo saiu correndo e não conseguiu concluir o roubo. Ela ainda assim apresentou esse caso lá no plantão policial, fez um registro dessa tentativa de roubo que ela sofreu ali na noite de ontem na região da Vila Cláudia. A Guarda Civil Municipal localizou um veículo que teria sido furtado horas antes. Esse veículo foi encontrado lá no Jardim Recanto Alvorada, em Limeira também. Primeiro, a guarda recebeu uma denúncia de que tinha um veículo abandonado e sem as rodas. Ao chegar no local, a guarda encontrou essa Fiorino, que de fato estava sem as rodas, até mesmo o estepe foi levado e a bateria. O veículo pertencia a um aposentado de 64 anos que já tinha registrado um boletim de ocorrência do furto no primeiro distrito policial. Esse aposentado foi comunicado da localização desse veículo e recebeu de volta, ficou aí com prejuízo dos itens que foram levados. Um outro caso também na Guarda Civil Municipal é a equipe Canil, que apreendeu drogas ontem lá no Abílio Pedro, em uma área verde. A equipe estava patrulhando pelo bairro quando avistou dois indivíduos ali, numa atitude suspeita, e ao se aproximar, esses dois sujeitos acabaram saindo correndo e não foram detidos. No local, a equipe da guarda fez uma busca e encontrou 29 porções de cocaína. Esse material foi apresentado na delegacia, a droga toda foi apreendida e fica agora por conta da Polícia Civil fazer essa investigação. Estes são os destaques de hoje, se você quiser mais notícias, o portal Rápido no Ar está lá, rapidonuar.com.br, com notícias o dia todo para te atualizar do que acontece em Limeira e região. Eu volto amanhã com mais destaques do Plantão Policial. Até mais! Legenda Adriana Zanotto